Beleza galera, hoje tem mais vídeo para o nosso canal, vem comigo para o nosso vídeo, vamos lá! Beleza galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed de Souza e esse é o canal Novidades no Ar E hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para a galera, galera bacana que curte o canal Galera que está sempre assistindo os meus vídeos, galera que está curtindo, galera que está se inscrevendo no canal Você que ainda não é inscrito, eu peço você que taca o dedão lá, inscreve no nosso canal também E o vídeo é o seguinte, se você gostar do vídeo, dá um like, curte aí, beleza? Eu só tenho a agradecer a todos, tá certo? Hoje eu vou falar para vocês mais uma vez de carabina de prensão, tá certo? Hoje eu vou falar de duas carabinas, duas que estão aqui na minha mão Essa aqui é a SAG R1000 SAG R1000, ela está um pouco diferente aí porque eu também cortei um pedacinho da coronha Porque eu acho a coronha dela muito grandalhona, então eu acabei cortando aí um pedacinho da coronha dela Mas beleza, fiz o acabamento bonitinho aqui e tal E está ela aí inteira, tá certo? Muito bacana essa carabina, a coronha é muito robusta Ela é legal demais, tá certo? E a outra é a brutinha que eu tenho aqui, a Strike Edge Essa carabina também, muito bacana também Ela também foi cortada aqui também para ganhar mais um pouco de cano Que é o cano dela, eu acho muito curto Aqui também eu fiz uma diferencinha Para deixar mais aberto aqui o túnel de mira dela Para clarear mais um pouco a massa de mira Aqui ela está, eu deixei aqui, ela está com o stop motor aqui da SAG R1000 Que é dessa outra, só que eu tinha tirado outro dia para usar luneta nela E está aqui até hoje, eu nem tirei ainda Legal, mas ela tem o dela, o original dela É muito bacana também É uma carabina muito bacana também Um acabamento, ela tem um design um pouco diferente da SAG R1000 Mas ambas as duas são top, sabe? Carabina muito potente, muito parecida assim E é bacana Então é isso que eu queria falar para a galera aí Porque tem gente que, tem pessoas aí que tem vontade de comprar Tanto a SAG R1000 ou a Strike Edge E aí a pessoa vai e fica, fica naquele pensamento Nossa, eu não sei, naquela dúvida Tá certo? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar as duas ao mesmo tempo Que aí quem sabe não dá uma clareada para você, tá certo? Beleza? Então é o seguinte, eu vou falar Essa daqui, ela tem um mouse break aqui É bacana também Ela tem esse tipo de túnel aqui dela A massa de mira dela é um pouquinho mais grossinha A alça de mira dela é em polímero Aqui, mas ela tem o regulagem de altura Ela tem regulagem também no lateral também Então é muito bacana isso Ela tem esses arelinhos aqui Para você colocar aqui uma bandoleira Ela tem a trava de segurança também Que é fundamental também Isso aqui, muito bacana Para a galera que curte Ela vem também com stop motor também Dela diferente Está guardado aí, mas ela é diferente Ela tem também Esse, como se fosse áspero Sabe o lado da tele Que é onde você apoia a mão aqui, tá certo? Aqui no grip também Do lateral aqui Na pegada Aqui também, ó Ela tem também Um zingrinado também aqui, tá certo? É muito bacana isso também Para ela não ficar lisa Escorregando, sabe? Na pegada Tá certo? Ela tem Isso aqui dela também é oco Sabe? Essa por dentro da coronha dela aqui, ó Ela é oco Para se você precisar colocar um peso Alguma coisa assim Massa de vidraceiro É bacana para colocar isso aqui É muito bom Para dar um peso nela Dependendo da situação que ela tiver Às vezes ela fica um pouco mais pesada Então, ou fica leve demais Aí você faz do jeito que achar melhor Fica bacana E Ela tem também O trilho aqui, ó É rabo de andorina Para você colocar lunetas É muito bacana isso também, tá certo? Ela tem os furinhos Que a maioria de carabinas não tem Ela tem os furinhos aqui Para o stop motem Ele vem com um pino que desce Aí você pode apertar o parafuso Vai descer direto Tendo um desses pinos aqui E vai dar mais uma segurança Vai travar mais ele E o gatilho dela É de aço É um gatilho de aço Tá certo? É um gatilho bacana também Ela tem o guarda-mato aqui também Muito bacana também Ele já é junto com a coronha Praticamente Ele só solta, sabe? Mas ele é polímero também Na verdade E ela tem também aqui Os arelhos também aqui Da bandoleira aqui atrás É muito bacana É A soleira dela É emborrachada Só que é uma borracha dura Não é aquela borracha mole não Mas isso eu acho que não vem ao caso Não muda nada Isso não muda nada porque A gente coloca isso aqui Eu mesmo na verdade Eu não estou nem emborrachada Não, não sinto nada não Ela tem Esse É tipo uma almofada aqui Para você escorar Bochecha É ambidestra Que você pode usar Você que é canhoto Também pode usar ela Normal Tanto faz de um lado Como do outro Não vai mudar nada Ela tem os dois lados Bacana Isso aqui dela é bem fininho Essa parte daqui Então Ela é uma carabina Turca É importada pela Ross Como a galera sabe Essa aqui é uma 5.5 Mas tem ela também no 4.5 E Muito bacana ela Ela tem uma potência Ela tem um gas ran de 60kg Está com pistão aliviado Da Elite Que eu coloquei Essa daqui Ela veio com pistão original dela É muito pesado Então eu resolvi Fazer essa customização Para que ela ficasse com menos batida Na hora de um disparo E isso Cara Eu achei uma melhoria Super bacana nela Porque hoje eu atiro com ela E ela não tem tanto tranco E ela tem muita potência Sabe Eu não sei o que aconteceu Eu tive até que fazer uma gabiarra Com ela Porque na verdade O gas ran da Elite O gas ran da Elite Ele O gas ran não O êmbolo da Elite Ele não Para colocar no gas ran original dela Não bate Não dá certo Não funciona Eu tive que pegar Cortar Como eu tenho Acho que eu tenho 4 ou 5 gas ran aqui Eu acabei cortando um Cortei um pedacinho Mais ou menos assim Tipo de Acho que uns 5 milímetros Por aí Cortei na pontinha dele Eu medi ela Ela desmontada Eu fiz a medição Tudo certinho Para ver se ela não ia Se o gas ran não ia ultrapassar Na hora que ele encói E ia perder o gas ran Aí eu vi que ele não estava comprimindo tudo Então eu tirei Esse pedacinho Que não ia fazer diferença nenhuma Na ponta dele Bem na pontinha da haste Aí montei ela Com o gas ran da Elite Com o êmbolo da Elite Cara Ficou top demais galera Ficou excelente A partir daí Eu percebi que ela ficou Menos recuo Porque o êmbolo dela é leve E ela tem uma potência excelente Ela é até macinha Para armar Ela é até mais macia Que a SAG R1000 Mas ela é muito potente Tá certo? E é isso aí galera Essa é a Strike Edge Para a galera que gosta De muita gente Que quer comprar ela Eu vejo aí no YouTube Muita gente falando Que tem vontade de ter Tem gente que tem dúvidas Em questão a parafusos Fogas Esses negócios aí Mas é normal Gente Isso é normal Ela é uma carabina muito potente Para você que gosta de potência Ela é muito boa Ela é muito robusta O cano dela é grosso O cano dela é ferro puro Isso aqui Dificilmente você vai empenar Um cano desse modelo aqui A não ser você deixar ela bater Alguma coisa cair em cima Tudo bem Mas do contrário Ela é top demais Essa carabina Ela tem o bloco aqui dela Não é polêmica O bloco dela É um bloco de aço Normal De acordo com o cano Então isso é muito bacana É excelente Para a galera aí Que curte esse tipo Porque carabina Com bloco de polêmica Nossa É um saco Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês Aqui a SAG R1000 A SAG R1000 É uma carabina Praticamente idêntica A ela Ela tem o Mosley Break Aqui também Ele tem aqui Esse túnel A diferença Que o túnel dela É um túnel de aço Você pode retirar Se você quiser Talvez você Achou escuro Alguma coisa assim Você pode retirar Ele é bom por segurança Para evitar que Em um transporte Você quebra a sua mira Tá certo? Mas tá bom Ele é bacana Ele é claro Ele é mais alto um pouco Ele é mais fino também De que o da Edge Então ele acaba Que deixa uma visão Super bacana Bem clarinho Tá vendo? Dá para ver Que ele é bem claro Lá dentro Beleza? E aqui o cano dela Também é um pouco Mais fino Mas é um cano Bem bacana Ela tem também Os arelhos Que é muito parecido Com a Edge Muito parecido A parte de trás dela Tem os arelhos Também aqui Que praticamente É o mesmo Da Strike Edge É a mesma coisa É Guarda-mato dela É na coronha Já direto Gatilho dela Também é um gatilho Acho que é alumínio Isso aqui Alumínio Um material assim Bacana A trava de segurança Dela Que a Edge Veio aqui em cima Essa daí Já é aqui Que eu acho Isso mais bacana Porque na verdade Ele sendo dentro Daqui Invita de qualquer Um acidente Para ele Acionar a trava de segurança Sem que você Autorize Por exemplo Você vai atirar Você pegou ela aqui O dedo já vai direto No gatilho Automaticamente Você já vai destravar Então isso Eu achei muito mais bacana Do que a Strike Edge Sabe No caso Mas é questão de costume Se você acostumar Com ele aqui em cima Você não vai esquecer também Pegou Você já sabe Que aqui Já era Não tem erro Como essa aqui embaixo É uma vantagem Eu acho que ela tem É uma vantagem a mais Mas isso não muda Nada na carabina Não Isso aí é coisa A parte Tá certo E também Outra coisa Que eu acho bacana A massa de mira Aqui A alça de mira dela Ela é Ela é de ferro também Tá certo Ela é tipo de acordo Com o bloco do polímero O bloco aqui Do cano também Que é aço também Ele não é de polímero Então Isso eu acho muito bacana Ela é praticamente Um desenho da outra Ela é uma carabina chinesa Ela é chinesa Aqui Ela marca aqui Tá vendo É a indústria china Deixa eu ver se esse negócio Vai focar aqui É Olha lá Tá certo Ela é indústria china Ela marca aqui No nome pequenininho Ela é da china Mas ela é importada também Pela Rossi Ela também é importada Pela Rossi também Então ela é uma carabina bacana É Uma carabina também Bem robusta A parte de coronha dela Também eu acho muito bacana Porque ela tem Esses grinados De um lado aqui também É tipo umas bolinhas Tá certo Aqui do lado da telha Aqui ó Pra você Na pegada Porque a coronha dela É bem grossa É uma coronha Bem mais fornida Tipo a A Nitro X1000 Ela é meio parecida Um pouco assim Não assim Ela não é exatamente parecida Eu falo em questão De robustez Ela é um pouco assim Meia cheona Coronha bem fornida Pra uma carabina dessa Desse porte aqui Então é o seguinte A parte de cima dela Que também não é fina Igual a Edge Ela é mais grossa Até porque Esse compartimento Daqui Até chegar aqui Ela é maior Do que a Strike Edge Então é o seguinte Ela não é porque A câmera dela é maior Eu já vi alguém dizer Que a câmera dela é maior Mas não é maior A câmera dela é Se você for olhar aqui Por dentro aqui A câmera dela tá daqui pra frente Daqui pra frente Não tem diferença da Edge É a mesma coisa É um mais ou menos aí Quer ver desse tamanho Mais ou menos aqui Que é a câmera dela É onde que faz aí A compreensão aí De ar Então isso aqui Eu vou falar uma coisa pra você É do mesmo tamanho da Edge Não tem diferença não O que ela tem de grande É que ir pra trás Ela tem de grande Porque o gasão dela É um pouco maior Ele é um pouco mais comprido Ela tem um êmbolo pesado também Muito pesado Que Que no caso Eu não achei muito bacana Por questão da Da bucha dela ter Aquele parafuso no meio E aquilo ali De acordo com os tipos Que você vai dando Às vezes frouxa ali dentro E a bucha fica folgada dentro E acaba que ela Começa a dar vazamento de ar Mas Eu acabei Comprando um Pistão aliviado aí Que usa a bucha Da Kickshot diferente Então acabou que Eu resolvi esse problema Ela já não tem mais Aquele êmbolo original Mas ela tá com o êmbolo aliviado Muito bacana também Aí Ela tem uma potência Excelente cara Ela é muito boa Ela é uma carabina Que Outra coisa que Eu acho muito bacana Nela também Em relação às folgas Da Strike Edge Que dá aqui Essa daqui Não dá essa folga Ela não tem Primeiro Ela não tem O parafuso De contra Aqui do eixo do cano Aquele parafuso de contra Aqui do lado Que fica Que segura o outro Para não folgar Ela não tem aquilo lá Mas ela não folga Ela se atira Essa carabina Já tem Acho que quase um ano Que eu tenho ela Eu ativo bastante com ela Não folga nada Ela não folga nada Ela não folga nada Ela é muito bacana Nesse caso aí Agora uma coisa que eu achei Que deixou um pouco A desejar nela É o parafuso dela Esse parafuso dela aqui Ele é um parafuso Um allen E eu não achei bacana isso não Porque ela tem a Philips Aqui em cima é a Philips Na parte aqui de dentro É Philips também Os parafusos daqui São Philips também Igual vocês estão vendo aí Aqui são Philips também Aqui atrás tem a Philips também Que está aqui Não dá para ver Porque está no escuro lá É fundo o buraquinho Mas é Philips também Agora só o daqui Que eles colocaram um allen Esse eu não achei bacana não Porque esse allen aqui Para você que desmonta elas Com furadeira Esses negócios aí Parafusadeira Se você não prender A parafusadeira bem presa Dentro do parafuso E vacilar Deixar ela dar uma patinadinha Você vai Vai espanar Ou a chave Que vai estar aqui dentro Ou o parafuso E aí isso vai complicar depois Para tirar Aí vai complicar Beleza? Mas isso aqui a gente pode trocar O parafuso A gente pode trocar ele Tirar, mudar Colocar um parafuso diferente E vai resolver esse problema aí Tá certo? Então isso é bacana demais Mas Isso aqui é a Strike A SAG R1000 Eu já faço dias Que eu queria mostrar ela Para a galera aí Que eu já faço dias Que eu fiz uns vídeos aí Mas é o seguinte Hoje eu resolvi Fazer isso Para tirar as dúvidas De vocês aí Tá certo? Beleza? Então gente É só isso Eu queria mostrar para vocês Se você gostou do vídeo aí Curte aí Dá um like aí Para a gente Valeu? Escreve no canal Você que não é inscrito ainda Eu estou gostando Para caramba Gente O canal está crescendo A cada dia A galera está se inscrevendo Eu fico muito agradecido Com isso Beleza? Não é que a gente ganha Nada com isso não Mas É a moral de cada um Tá certo? Eu fico muito gratificado Com isso Tá certo? Quando a pessoa Dá um like lá Significa que a pessoa Gostou do vídeo Então isso é muito bacana Fazer as coisas E as pessoas gostarem Isso é top demais Beleza? Valeu então gente Forte abraço a todos Fique todo com Deus Fique todo com Deus Fique todo com Deus